Música Um estilo próprio Um modelo esportivo Tem que ser o carro que tem o desempenho Que combine com o meu estilo de vida Tem que ser bonito Muito bonito Como eu não quero correr riscos Um modelo deve ser um já consagrado Deve ser um divisor de águas Antes E depois Um esportivo brasileiro Como nunca existiu Ponto máximo Da indústria brasileira de automóvel A síntese Design Espaço Estabilidade Segurança Dirigibilidade Robustez Beleza Tudo isso aliado a mais um atrativo Alta performance As formas Originalmente suaves do Uno Ganham nesta versão Contornos mais aerodinâmicos Uma nova identidade visual Associa o Uno Turbo A ideia de máximo desempenho Os para-choques São os maiores destaques do conjunto Grandes Fabricados em material plástico resistente Aproximam o carro do chão Deixando-o ainda mais agressivo São interligados nas laterais Com molduras dos para-lamas Num conjunto praticamente único No para-choque dianteiro Destacam-se as grandes entradas de ar Para o intercooler e radiador de óleo Posicionados na parte inferior Junto ao spoiler Acima Faróis auxiliares Compondo uma frente totalmente diferenciada O traseiro Apresenta aletas nas pontas Como recursos aerodinâmicos Dele Sobressai a ponteira do escapamento Com formato esportivo O macaco para levantamento do veículo Deve ser posicionado nos locais indicados Tomando seu cuidado Para não danificar as saias laterais O Uno Turbo Injeção Eletrônica Tem um perfil marcante A exclusividade O desenvolvimento do Turbo Priorizou além da performance elevada Respostas para outras exigências Que normalmente devem ser observadas Num carro top de linha O interior do Uno Turbo Contribui para deixar o carro Ainda mais atraente Bancos Painéis laterais e portas Revestidos com tecido navalhado O desenho inédito dos bancos dianteiros Se sobressai de todo o conjunto Destaca-se também o novo volante Exclusivo para o modelo No conjunto de equipamentos de série A perfeita complementação do conforto E entre os opcionais Destaque para o toca-fitas E o teto solar Um automóvel com tais características Tem no painel Um de seus grandes apelos visuais O Uno Turbo Corresponde a qualquer expectativa Neste sentido Apresentando um conjunto moderno E de muito bom gosto Marcador de combustível Odômetro total e parcial Manômetro de pressão do Turbo Temperatura do óleo do motor Pressão de óleo do motor Contagiros E temperatura da água do motor O porta-malas Passa a abrigar o estepe No assoalho O Uno Turbo Tem seu grande atrativo Sob o capô Importado da Itália O motor 1.4 Está equipado com injeção eletrônica Multipoint Bosch Egetronic Para controlar a quantidade exata De combustível Nos diversos regimes De funcionamento do motor Ignição mapeada amarela e microplex Que funciona em conjunto Com a injeção eletrônica Turbo compressor Garrett Que é constituído de dois rotores Solidários no mesmo eixo Um rotor de turbina colocado No coletor de descarga E outro do compressor Colocado no sistema de admissão A turbina absorve a energia cinética Dos gases de escape E a transfere para o compressor Que passa então A comprimir o ar Admitido no coletor de admissão E por fim O intercooler Que resfria os gases Aquecidos no contato Com o compressor Provocando assim Uma redução volumétrica Permitindo maior entrada De ar na câmara São 118 cavalos de potência Uma relação peso-potência De 8,26 kg por cavalo Acelera de 0 a 100 km por hora Em 9,2 segundos A velocidade máxima É de 195 km por hora Do sistema de câmbio ao freio Todos os principais componentes Foram reforçados Suspensões redimensionadas Para uma condução mais esportiva Novas semi-árvores E juntas homocinéticas Comportamento absolutamente coerente Com o desempenho Mais rigidez em curvas E total estabilidade direcional Em altas velocidades O sistema de freios É originário do Tempra Permite frenagens seguras e precisas Sem o fenômeno do fading Para estar totalmente de acordo Com o desempenho exigido O Uno Turbo Está equipado com um novo sistema De direção hidráulica Dimensionado para o modelo O câmbio De engates precisos e macios Produzido na Itália E a exemplo Dos demais componentes mecânicos Foi reforçado Para equipar O primeiro turbinado esportivo Na Fiat A Fiat oferece A Fiat oferece aos proprietários Do Uno Turbo A oportunidade de usufruir De uma série de serviços adicionais Aos normalmente oferecidos É o Confiat Serviço 24 Horas Leia atentamente o livrete Para conhecer os vários aspectos E modalidades Dos serviços oferecidos Confiat 24 Horas Central de atendimento Socorro na estrada Ou reboque do veículo Até o ponto de assistência Fiat Retorno dos passageiros Ou prosseguimento da viagem Hospedagem dos passageiros Veículo reserva Devolução do veículo Após sua reparação O Brasil finalmente entra Pelo ronco dos motores da Fiat Na era Do Turbo O Brasil finalmente entra Verdunce do veículo A CIDADE NO BRASIL